A dúvida da Thaís sobre oração. Thaís, ela ficou numa dúvida enorme assim, eu devo orar e pedir as coisas a Deus? Em João 14 diz, tudo quanto pedir, diz ao meu pai, eu vou, lo farei. A Bíblia fala em Tessalonicenses, orai sem cessar. A Bíblia diz que Deus já sabe aquilo que você quer antes mesmo que você ore. E aí, a sua dúvida Thaís, eu fiz essa pergunta para o meu professor no seminário, que era professor acho que da teologia, da oração, se não me falha a memória, eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Vem cá, se Deus sabe de todas as coisas, para que eu oro? Qual é o sentido? Por que eu vou orar se ele já sabe, além do que vai acontecer, as coisas que eu irei pedir? E aí, o professor, com muita sabedoria, me disse que a oração não muda o coração de Deus, mas a oração muda o teu coração para que você possa entender e compreender o agir de Deus. Então, a oração é uma forma de você se relacionar com Deus, é uma forma de você se aproximar de Deus, é uma forma de você ter e buscar sensibilidade espiritual para se submeter à vontade de Deus. A partir do momento em que o véu se rasgou do templo, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós temos livre acesso ao Pai e você pode apresentar a ele todos os seus pedidos, como Jesus apresentou no Getsemane, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas com tudo seja feita a sua vontade e não a minha. Então, Thaís, você pode apresentar os seus pedidos, as suas dores, o seu clamor, entendendo que Deus sabe o que é melhor para você. Quanto mais você orar, mais de Deus você vai conhecer, mais sensível à vontade dele, você ficará. Orai sem cessar. Amém. Amém. Amém.